Não criei filho pra andar dando tiro por aí. O melhor é, vós me ser, ficar aqui agarrado ao cabo de uma inchada. E isso é que é trabalho de homem. O major é um patriota, meu pai. Ele precisa de soldados para botar pra fora os castelhanos. O velho ergueu a cabeça e encarou o filho. Patriota? Ele está, mas é defendendo as instâncias que tem. O que quer é retomar suas terras que os castelhanos invadiram. Pátria é a casa da gente. É no continente de Érico Veríssimo que se dá esse diálogo nada amistoso entre pai e filho. Na tentativa de dissuadir Antônio, seu primogênito, na ideia de se unir às tropas imperiais, Maneco Terra nos faz refletir sobre o valor insuplantável que a nossa casa, templo da nossa existência, possui no imaginário coletivo. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros. Portas e janelas abertas, sejam bem-vindos. Eu sou Oswaldo Arthur. Inscrevam-se neste canal. Aproveitem pra dar aquele joinha. E façam aqui embaixo seus comentários. Porque é essa interação que importa. E eu sempre respondo a todos, um a um. Muitos de vocês devem estar acompanhando nos últimos tempos o podcast do jornal Folha de São Paulo. A mulher da casa abandonada, do jornalista Chico Felitti, não é verdade? O estrondoso sucesso dessa macabra novelinha radiofônica me fez pensar sobre a casa e suas representações literárias. Neste vídeo bem caseiro, me perdoem o trocadilho, eu quero convidá-los a visitar comigo algumas casas memoráveis e fascinantes da literatura. Não é de hoje que muitos de nós tem como meta de vida a aquisição da casa própria. Carolina Maria de Jesus, em quarto de despejo, diário de uma favelada, nos apresenta no mínimo dois dos seus grandes desejos. Publicar as suas obras e comprar a sua casa de alvenaria. O que, felizmente, a escritora, graças ao seu talento, conseguiu. Tudo indica que o ditado Quem Casa Quer Casa não é popular apenas no Brasil. Foi no Canadá, mais especificamente na Ilha do Príncipe Eduardo, que Lucimau de Montgomery projetou literariamente A Casa dos Sonhos para os recém-casados N. de Green Gables e Gilbert Blythe. É por isto que só o amor constrói. Mas quem lê sabe que nem tudo é um mar de rosas. A Luísio de Azevedo, o maior expoente do naturalismo brasileiro, eternizou um caso de violência que marcou as páginas policiais dos jornais cariocas no final do século XIX. Em casa de pensão, João Coqueiro, um trambiqueiro de marca maior e obcecado por ascender socialmente, usa sua irmã para seduzir o jovem Amâncio, rico, estudante de medicina e hóspede numa famigerada pensão. O que culmina num suposto crime em defesa da honra. Leitores que amam histórias que se passam em casas mal-assombradas e fantasmagóricas, ficarão de cabelos em pé lendo Nona Casa, da escritor israelense Leire Bardugo. O mesmo pode acontecer com quem não tiver medo de passar um tempo lendo Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, e de habitar as páginas de um romance que abalou o meio literário quando do seu lançamento em 1959 e que muito nos lembra o Morro dos Ventos Uivantes, da escritora inglesa Emily Brontë. Falando em fantasmas, que tal bater a porta da residência de Clara e Esteban Trueba para tomar um cafezinho ou um chá da tarde com os atormentados moradores da Casa dos Espíritos, Isabela Shende. Agora, se vocês gostam de histórias para não deixá-los dormir ou ainda aquelas que lhes garantam uma verdadeira sessão nostalgia, ah, então o jeito é ler Na Calada da Noite, A Casa das Quatro Luas, de Josué Guimarães, ou O Mistério da Casa Verde, de Moacir Sclier, do gênero conto e também adaptado para história em quadrinhos. A Queda da Casa de Usher é uma obra-prima do mestre da narrativa curta, Edgar Allan Poe, o argentino Julio Cortázar. Outro grande nome da produção contística, nos intriga com A Casa Tomada, Conto que pode ser lido como metáfora da situação política vivida no país nos tempos do peronismo. Nesse mercado imobiliário, existem casas e mais casas para todos os gostos. Essa de Queiroz se valeu do romance histórico e metaliterário em A Ilustre Casa de Ramírez, para lamentar a decadência de sua casa-mãe, A Pátria Lusitana, A Casa Holandesa, de Anne Peschet, é uma excelente pedida para quem é doido em livros com dramas familiares. E é nessa exuberante, extravagante propriedade que Cyril Conroy testemunhará a ruína de sua família. O envenenamento de um patriarca abalará os alicerces da Casa Torta, romance da extraordinária Agatha Christie, que ambienta essa sua trama policial numa mansão um tanto quanto peculiar. Li recentemente A Casa das Sete Mulheres, de Letícia Verkovski, que nos mostra como uma casa pode se transformar num grande refúgio e fortaleza aquelas que esperam os seus homens que na guerra lutam e matam por seus ideais. Nesse condomínio literário, há leituras para leitor caseiro nenhum botar defeito. De origem mexicana, Esperança nasceu nos Estados Unidos e vive num bairro um tanto quanto decadente de Chicago. É nesse contraste cultural que a protagonista busca edificar a sua própria identidade. E é o que ocorre sob o teto da Casa na Rua Mango, da escritora Sandra Cisneros. De campo, de praia, alugada ou sendo paga em largas prestações. Eu não tenho dúvida de que a nossa casa é o cenário mais amado da história da nossa vida. João Baldo Ribeiro soube, como ninguém, apimentar a nossa literatura com A Casa dos Budas de Tosos. E Nelly da Pinhon também não teve nenhum receio de quebrar tabus quando construiu A Sua Casa da Paixão, que saiu recentemente numa nova e belíssima edição. Leitores e hóspedes que somos de inúmeras habitações narrativas. Podemos com toda certeza passar uma bela e romântica temporada na Casa das Orquídeas, de Lucinda Riley. E atenção, amantes da poesia. Meu corpo, minha casa, de Rupi Kaur, é endereço certo para quem deseja mais que uma hospedaria. É nesses versos que vocês talvez encontrem um lar no cilar. Eu espero que vocês tenham gostado de visitar na minha companhia tantas casas e conhecer as suas histórias e os seus encantos. E lembrem-se, comprando qualquer produto na Amazon por meio dos nossos links, vocês não pagam nada mais por isso e ajudam e muito na manutenção deste canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!